Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar uma aveia adormecida, que vai ser um ótimo café da manhã. Então, à noite, antes de dormir, eu faço esse preparo para consumir essa aveia amanhã cedo no café da manhã. É muito fácil, é muito prático de fazer e você terá um café da manhã muito nutritivo. Coloquei meia xícara de aveia em flocos, uma colher de sopa de linhaça. Você pode utilizar aveia em flocos, farelo de aveia. Coloquei a linhaça, você pode utilizar chia, você pode utilizar quinoa, pepitas de girassol ou mesmo fazer somente com aveia. Vamos mexer um pouquinho, vou acrescentar uma colher de sopa de cacau em pó, vou mexer. Agora, vou acrescentar meia xícara de leite de inhame. Você pode estar utilizando o leite normal, que você usa em casa, ou um leite vegetal. Leite de inhame, leite de arroz, leite de coco, de amêndoas, de castanha. Ou mesmo, se você não tiver nenhum leite aí e você quiser, você pode utilizar água. A mesma quantidade de aveia, você vai colocar de água. Eu estou utilizando meia xícara de aveia, coloquei meia xícara de leite de inhame. Vou acrescentar uma colher de sopa de mel. Você pode utilizar mel, você pode utilizar o açúcar que você tiver em casa, ou mesmo açúcar mascavo. E também, se você quiser, não precisa colocar nenhum açúcar, nenhum mel, nada. Consumir ele somente com o doce da fruta. Eu vou utilizar morango. Então, como o morango é um pouquinho mais ácido, eu gosto de colocar uma colher de sopa de mel, ou mesmo de açúcar mascavo. Vamos mexer. Meia xícara de morango picado. E aí, eu separei alguns morangos, que eu vou utilizar amanhã cedo, na hora que eu for consumir essa aveia. Vou colocar uns morangos frescos. Agora, vamos misturar bem. Essa aveia, ela vai sugar, vai hidratar e vai sugar esses líquidos todos. O morango vai ficar bem molinho, por causa dessa umidade. E vai largar a água e sabor para essa aveia. Fica delicioso. E você vai ter um café da manhã muito nutritivo. Você pode utilizar a fruta que você tiver em casa. Nós gostamos bastante por aqui. Agora, vamos tampar. Geladeira até amanhã cedo. Bom dia, café da manhã pronto. Olhem como ficou a nossa aveia. Ela absorveu os líquidos todos. E aí, nós temos a linhaça aqui. Temos o mel, temos o leite de inhame e o morango. Olhem a consistência dela. Vou colocar na taça. Se você quiser, você pode fazer camadas. Colocar aveia, morango, aveia novamente. Vou colocar alguns morangos frescos em rodelas. Vou colocar mais um pouco da nossa aveia. E completar com morangos novamente. Fica muito gostoso. Faz sucesso aqui em casa. Vamos completar com morangos frescos. E está pronto. Aqui está o nosso café da manhã na taça. Fica muito nutritivo. E fica uma delícia. Façam aí. Depois vocês me contam o que acharam. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar. E se inscreva aqui no canal. Obrigada por ficarem até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.